A Prefeitura de Rio Preto e professores da rede municipal se reunirão hoje para discutir melhorias para a categoria. É que o poder público, gente, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que prevê um reajuste de 15% para os profissionais da educação. A Melissa Alcântara vai falar ao vivo com a gente sobre esse assunto. Mel, bom dia para você. Já sabe o que ficou decidido, então? Oi, Jéssica. Bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, os representantes aí dos professores, do sindicato e também da Prefeitura continuam reunidos. Essa reunião começou aí às dez e meia da manhã e até agora eles não saíram lá da sala da secretária de educação. Nós estamos bem em frente à secretaria, onde está acontecendo esse encontro. E esse encontro, Jéssica, é motivado justamente por conta desse impasse com relação principalmente ao salário da categoria. Logo pela manhã nós ouvimos aí alguns professores e também representantes do sindicato. E o que eles nos contaram é que fora o salário existem aí outras reclamações, outras queixas envolvendo a rotina, o dia a dia do trabalho. Uma delas é a estrutura física das escolas. Eles disseram que muitas escolas têm enfrentado aí problema de infiltração. Algumas tiveram até alagamentos com essa temporada, essa chuvarada que a gente tem visto nos últimos tempos. Então algumas escolas inclusive alagaram. Eles também relataram que a merenda tem aí problema com relação à quantidade e à qualidade. Uma coisa que eles me contaram que me chamou muita atenção é que no dia a dia uma banana tem sido dividida aí para três estudantes. Lógico, nós vamos questionar, conversar sobre isso com a secretária de educação. A assessoria já adiantou que muito provavelmente ela só vai responder por meio de nota, mas a gente vai querer saber sobre essas queixas aí trazidas pelos professores. Eles falaram também sobre a quantidade de professores, que são poucos os professores na rede, não são suficientes. Ou seja, um professor não pode nem ficar doente porque não teria aí um professor substituto. Eles disseram também que com relação à capacitação, não é isso, é muito exigido dos professores no dia a dia, mas para essa capacitação eles precisam por vezes se afastar da rotina letiva. E isso não é possível aqui em Rio Preto, isso não estaria sendo permitido. Então eles teriam que juntar, por exemplo, uma das professoras que a gente conversou, ela está fazendo mestrado. Então ela segue aí fazendo mestrado e dando aulas, uma rotina puxada, estressante. E eles relataram que principalmente por conta aí dessa situação envolvendo a merenda, a gente sabe que muitas crianças, principalmente em bairros periféricos, têm a principal refeição do dia na escola. Então os professores disseram que estão vendo ali a dificuldade, o sofrimento dessas crianças com relação a essa situação. E tudo isso motivou aí esse encontro de hoje. Essa situação do salário vem sendo discutida já há algum tempo. A Câmara aprovou aí o reajuste salarial. O prefeito Edinho Araújo vetou esse reajuste e o veto foi para a Câmara novamente. A gente tem inclusive imagens aí dessa sessão que derrubou o veto do prefeito. Os professores compareceram em peso à sessão, houve toda uma mobilização. Então os vereadores, dada a pressão e tudo que tem acontecido, derrubaram o veto do prefeito. E o prefeito ficar então obrigado a pagar esse piso salarial que é dos professores, esse piso nacional que é dos professores. Como a prefeitura não concorda com isso, pelo menos era realidade até ontem, entrou então com essa ação direta de inconstitucionalidade para que isso não seja pago dessa forma. Mas como tem gerado muita polêmica, isso repercutiu bastante, inclusive de maneira negativa, a Secretaria de Educação chamou esses professores para essa reunião que está sendo realizada agora. A gente acredita que eles possam entrar em um acordo. Os professores se mostraram bastante receptivos ao ouvir as propostas da prefeitura. Foi o que eles disseram antes de entrar na reunião. E a gente vai continuar acompanhando para saber qual vai ser o desfecho. Se eles não tiverem um acordo, o sindicato já adiantou que também vai entrar como ação na justiça para que seja garantido então esse reajuste salarial e o pagamento do piso, que é o piso nacional que segundo os professores aqui em Rio Preto está defasado. Jéssica. São demandas importantes que precisam ser levantadas, colocadas em pauta, discutidas, porque a gente tem visto aí acompanhado um descaso com a questão da educação em São José do Rio Preto. E é visível esse descaso, até um adendo aqui, na situação ali da própria secretaria onde você está, Mel. Se você olhar para trás, você consegue ver um prédio bem deteriorado. Então já começa por aí, né? O problema já é visível aos olhos. E fora isso, tem muitas outras questões que também precisam ser esclarecidas e resolvidas. Pode complementar, Mel. Não, você falou aqui sobre o prédio. A gente estava ali do lado de dentro. Na verdade, não é dentro. É bem aberto. Você consegue mostrar, Alcê, para o pessoal? Que ali é aberto e a porta da secretaria é só lá para trás. A gente ia fazer o ao vivo dali, Jéssica. Mas a gente foi convidado a se retirar e vir aqui para a calçada para dar esse recado hoje para vocês. Não, de qualquer forma, a gente acabou mostrando a situação da secretaria. Se eles queriam esconder alguma coisa, não teve jeito porque a gente está aqui para mostrar e também ficar acompanhando essa história porque os professores não merecem passar por todo esse transtorno. Mel, qualquer novidade até o fechamento desta edição, se a reunião porventura acabar, você pode chamar a gente que a gente volta então com você para dar as últimas atualizações. Combinado? Obrigada, bom trabalho por enquanto.